Jonaína acorda todo dia as quatro e meia Já na hora de ir pra cama, jonaína volta Que o dia não passou, que nada aconteceu Jonaína passageira passou fora Eu tinha três rodadas, filhas de supermercado Os campos de repartir sonhos Que repartiu a vida Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonho Ela diz que um dia cheia de ser feliz Ela diz que apesar de tudo ela tem sonho Ela diz que um dia cheia de ser feliz E não fizeram Jonaína é beleza que já fez abraço Os rostos, os rostos, além de lá E os sentidos sorrisos no todo Que escavam no meu rosto Jonaína é só lembrança de amor de quartado Hoje apenas mais uma pessoa Que tem medo do futuro O que aconteceu Se alimenta do passado Mas ela diz Que apesar de tudo ela tem sonho Ela diz Que um dia cheia de ser feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Já não imagina Quanto dor eu sei Quanto dor eu sei Já não imagina Com alguma coisa Que é um lugar Ah tá A América Um dia Diz E o dia E o dia A América A América A América Diz Mas ela diz, que apesar de tudo ela tem sonho Ela diz, que um dia tem um dia de ser feliz Ser feliz, que apesar de tudo ela tem sonho Ela diz, que um dia tem um dia de ser feliz